Disseram os príncipes ao rei, morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra, que restam nessa cidade, as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque esse homem não busca a paz para esse povo, se não o mal. Quer dizer então que Jeremias, porque falou a verdade, tem que morrer? Quer dizer que então, porque Jeremias profetizou o que eles não queriam ouvir, ele tem que morrer? Eu preciso entender que às vezes o preço de ser profeta é chegar a um calabouço, e às vezes é chegar até mesmo a morte. Falar a verdade não vai trazer fama, falar a verdade não vai trazer amigos, falar a verdade não vai te dar agenda cheia e não vai te dar portas abertas. Você está se enganando achando que ministério é glamour, ministério é isso aqui, calabouço. Você está se enganando porque você está vendo algumas coisas, só que ministério é isso aqui, é calabouço. E ainda que lhe custe a morte, o propósito de fazer o que Deus mandou você fazer, tem que falar mais alto do que o sentido da própria vida. Porque Jeremias sabe para quem ele está profetizando, de modo que os príncipes, olha quem está falando aqui, príncipes, não estão satisfeitos com a palavra. Morre esse homem, por que morre esse homem? Porque esse homem está dizendo para não ficar na cidade. Esse homem está dizendo para não ficar na cidade. Então, por causa disso, os príncipes querem que ele morra. Porque a palavra de Deus lançada por Jeremias, contraria a vontade dos príncipes. E desde quando a vontade de Deus é a favor da vontade dos homens? Desde quando a direção de Deus é a favor da direção dos homens? Desde quando Deus está preocupado em agradar os homens? O resultado do ministério do profeta é calabouço. Não se engane com as amizades, não se engane com a glória do ministério, com a fama, com as estrelas, com os aplausos, com as fotos, com as mídias. Que isso aqui é o resultado. De quem fala a verdade é isso aqui. E disseram os príncipes a alguém, morre este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra, que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque esse homem não busca a paz para esse povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então quer dizer que o rei não se compromete. Quer dizer então que Zedequias não se compromete. Então já que vocês querem isso, seja feita conforme a vontade de vocês. Eis que ele está na vossa mão. Então quer dizer Zedequias que é melhor então ficar com a opinião pública do que com a voz de Deus. Quer dizer que é melhor ficar com a opinião dos príncipes do que com a voz de Deus. Então quer dizer que para não contrariar a opinião pública, eu vou colocar o profeta no calabouço? Eu permito então que eles fiquem nas vossas mãos? Cadê o temor a Deus? Cadê os princípios? Então eu prefiro ficar com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus.